Música Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal TV Esportes Pedra Branca Hoje nós estamos aqui na localidade do sítio São José, mais precisamente na Arena Beira Rio Por que nós estamos aqui? Porque hoje é dia da grande final da 19ª edição do Copão aqui do sítio São José Que tem a organização de Dario São Alves Daqui a pouco vai estar em campo, de um lado, a equipe do Santa Maria, comandada pelo técnico Louro Ferreira Do outro lado vai estar a equipe do Gaviões Futebol Clube, comandada pelo nosso amigo Berlan Brasil Nós estamos aqui para fazer toda a cobertura para você Porque essa é a TV Esporte Pedra Branca, onde o desportista tem vez e voz Música 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 Muito bem meus amigos que acompanham a TV Esporte Pedra Branca Estamos aqui com o Thiago, um dos destaques da partida Thiago, parabéns pela partida A equipe de transmissão da TV Esporte, TV Manolo, escolheu você como o melhor da partida O que falar dessa partida, você fez um grande jogo, trazendo um título importante para a equipe do Gaviões Seja bem-vindo à TV Esporte Pedra Branca Obrigado, primeiramente agradecer a Deus pelo título, a umidade está no chão O time aqui é de guerreiro, a comissão técnica faz um desforço aqui para a gente ver de longe E Deus contemplou a gente com o objetivo principal, que é o título Só tenho que agradecer a Deus, que Ele honrou com nós esse título E vamos comemorar agora, graças a Deus Eu pude contribuir para a minha equipe com a assistência do gol E é isso aí, o importante é o título Quem ganha é os 11, é a comissão técnica, é todos os jogadores, é a torcida E obrigado aí novamente, até a próxima, se Deus quiser Valeu Thiago, muito obrigado Valeu Thiago, muito obrigado Valeu Thiago, muito obrigado É isso aí galera, grande festa da equipe do Gaviões, campeão do Copão do 5 de São José 10ª e 9ª edição, não é para menos, tem que comemorar mesmo Parabéns à equipe do Gaviões, parabéns ao Delan, que é grande esportista Parabéns a todos vocês que acompanham a TV Esporte Pedra Branca em todo o Brasil, galera E agora os atletas presentes vão recebendo aí as medalhas de segundo lugar da equipe do Santa Maria Ainda nas medalhas A gente vai encerrar aqui a entrega das medalhas de segundo lugar aos atletas, comissão técnica, diretoria do Santa Maria Não custa, nunca é demais, né, parabenizar os meninos do Santa Maria pela belíssima competição E chegarem até a final As medalhas sendo entregues, recebam os aplausos aí do pessoal que está aqui presente E aproveitar agora também e chamar o Leiland, Leiland para poder fazer a entrega do troféu, né Vai ser entregue agora o troféu de segundo lugar aos atletas, comissão técnica e diretoria da equipe do Santa Maria Vice-campeão da 19ª edição do Copão do Sítio São José Leiland já está por aqui, vai fazer a entrega agora E os meninos vão poder fazer a festa em segundo lugar na 19ª edição do Copão do Sítio São José É da equipe do Santa Maria O momento em que o Leiland vai aí entregando o troféu Vai ser feito também os registros Santa Maria, vice-campeão da 19ª edição do Copão do Sítio São José O grande campeão, né, de aviões, e a chama os atletas aqui pra frente A gente vai começar entregando as medalhas E chama a Andressa, né, pra poder fazer a entrega das medalhas Aí aos atletas do Gaviões E aí os atletas do Gaviões vão recebendo as medalhas Depois dessa vitória por 1 a 0, venceu a equipe do Santa Maria Gaviões campeão da 19ª edição do Copão do Sítio São José Os atletas ainda vão recebendo aí as medalhas Daqui a pouquinho tem um cheque de 5 mil reais pra equipe do Gaviões Grande campeão da competição É, o Naziel já tá por aqui também Daqui a pouquinho vai entregar o cheque, né, de 5 mil reais Enquanto isso, os atletas aí recebendo as medalhas A equipe do Gaviões, grande campeão da competição Daqui a pouquinho tem muito mais de dia, Alexandre, pra você que tá ligado Você que tá por aqui Daqui a pouquinho tem muito mais música Os atletas seguem recebendo as medalhas Quando encerrar aqui a entrega das medalhas A gente parte por, a gente parte por troféu De 5 mil reais Os atletas vão se posicionando, vão recebendo as medalhas E o campeão do décimo, no Copão do Sítio São José Gaviões, o grande campeão E aí todos Seguem aqui recebendo as medalhas E aí os atletas Os Gaviões estão se posicionando porque Ainda tem medalha pra entregar Aí a gente encerrou Agora já chamar aqui o nosso querido Naziel Souza Porque os atletas, comissão técnica e dirigentes do Gaviões Vão receber o cheque de 5 mil reais A grande premiação do décimo no Copão do Sítio São José Já por aqui o nosso querido Naziel vai vir aqui na frente Pra poder entregar esse cheque de 5 mil reais Apoio aí dele, do próprio Naziel Que vai entregar agora esse cheque de 5 mil reais A equipe do Gaviões, grande campeão Primeiro recebe aqui o cheque Naziel tá aqui Pode ir lá na frente, Naziel Vai receber o cheque Que aí eu já aproveito Cadê o Tarios? Vou chamar o Tarios já aqui também Vão recebendo o cheque de 5 mil reais A equipe do Gaviões Grande campeão da décima nova edição No Copão do Sítio São José Cadê o Tarios pra entregar o troféu? O Tarios tá aqui já Agora sim, depois do cheque de 5 mil reais As fotos foram feitas Agora a equipe do Gaviões vai receber o troféu De campeão da décima nova edição No Copão do Sítio São José Faz a festa, Gaviões, é campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Toda a festa da equipe do Gaviões Atletas, comissão técnica, diretoria Grande campeão da décima nova edição No Copão do Sítio São José Parabenizo o Tarios Toda a família, os apoiadores Teniland, Leilo Medeiros Naziel Souza Chegamos ao final de mais uma grande edição Do Copão do Sítio São José E a festa tá aí agora Nada maior do que a música Pode soltar o som de Alexandre O pessoal do Sítio São José